Outra curiosidade que eu tenho, a penúltima. É possível o jogador hoje ou algum tempo atrás, a gente sabe, né, que a gente até comentou aí que alguns jogadores acabam usando algum entorpecente, é possível burlar o exame anti-doping? Já ouvi caso. Hoje é difícil. Antigamente existem várias histórias que você burlava anti-doping. E a caurina de outro, né? É, ou algum medicamento que empobre. Não, não. Tinha gente que levava a urina do outro. No saquinho, levava, ficava lá sentadinho e colocava a urina. É, o Maradona acho que cansou de fazer isso aí. Sabia que isso. Sabia que não tinha. Aí o cara ia lá, exemplo, o Enéas, o falecido Enéas, tava dopado, empirascava, ele foi, pegou e começou a chutar a caixa de doping de antigamente pra quebrar os vidros e cancelar o doping. Ele tava dopado. Deu certo. Ele tava jogando onde? Era português ou no Palmeiras? Essa época. É portuguesa. Existem várias histórias que o atleta levou a urina escondida. Hoje já é muito mais difícil. Mas existe alguma coisa que o cara pode tomar que encobre, que confunde o exame? Olha, no futebol não tem. Mas eu acredito que no atletismo, porque sempre os cursos estão sendo pegos, né? E isso é uma evolução muito grande, né? Científica. Eu acredito que a ciência não vai parar aí. Claro. Eles estão inventando coisa, porque a grande dopagem do atleta é em esportes de atletismo. Explosão, muita resistência. Fazer uma pergunta pro doutor em cima disso. A NBA agora, os jogadores fizeram algumas exigências, porque tem a renovação de contato, etc e tal. Eles querem que a maconha não seja considerado topping. O que o senhor acha disso? Eu vejo uma coisa. Eu acho que a maconha no dia do jogo, ela deprime. Ah sim, o cara não vai fumar maconha pra ir jogar. Eles não querem. Só se for pra jogar videogame. O cara pode usar como laser, porque nos Estados Unidos se usa muito. Aqui também. Hoje tem as lojas. Aqui você usa escondido. Mas lá é na Holanda, Nova York, Califórnia. Agora entendi. Por quê? Porque hoje nós temos o cannabis, né? O cannabis. O Mick Jagger tá interessado aqui. Calma, Mick Jagger. Que é um medicamento muito utilizado, principalmente nos Estados Unidos. Que ele tem o puro, que é com o THC. Isso. E o CBD, que é só pra... Tá por dentro, hein, velho? Claro, esse assunto é lógico. Inclusive o Henrique Fogaça é um dos defensores aqui no Brasil que tem uma filha com um problema que precisa usar e ficam cortando. Não, mas pode usar já. Mas não tá com... Não tem uma bancada... Não, não, não. Você já pode usar... Peraféutico... Pera um pouquinho. Não se tem em loja. Farmácia, nada. É diferente dos Estados Unidos. Aqui, se o médico prescrever, você entra em contato com um tipo de uma revendedora, ela manda pra Anvisa, a necessidade, a Anvisa libera, traz dos Estados Unidos e desentrega na sua casa. Ah, eu não sabia. O que os jogadores americanos estão pedindo é o Cannabidiol, que é o CDB, CBD, com THC. Isso, que é o que dá o famoso barato. Dá o famoso barato. É usado muito pra depressão, uma série de coisas. Entendeu? O Cannabidiol, com THC, ele é DOP. Sem o THC, ele não é DOP. Mas eles querem ir lá e liberar tudo. Isso. Querem liberar tudo. Tá. Aqui no Brasil, você não pode dar o Cannabidiol. Vários atletas, vários, usam hoje o Cannabis pra recuperação. Porque, com três gotinhas, porque, o cara que correu 100 metros, o cara que correu uma maratona de 42 quilômetros, ele não vai conseguir dormir depois, não, adrenalina, o cansaço físico, deixa o cara dormir. Então, ele é utilizado pelos atletas pra ter o sono e recuperar. Porque o atleta só recupera suas condições físicas com o sono. E o Cannabis contribui pra esse... Cannabis contribui pra essa qualidade. Tem jogador de futebol. Uma pergunta. Pera um pouquinho. Ontem, vamos supor, dos dois times de ontem, já tem o estresse no jogo. Mas tudo que ele... Por dormir no mínimo quatro horas da manhã. Se tivesse mandado um Bob Marleyzinho... Pá. Aí. Tá vendo, por você parar de ficar tão estressado? Lá na Granja Viana, no meio do mato, eita, senhor, mano, aquele disco do Led Zeppelin. Gostou da ideia? Gostei, o Led Zeppelin. Black Dog, Rock and Roll. Isso. Seas I've been loving you. Seas I've been loving you.